Hoje vocês vão se encantar e se divertir com o Parque e Buffet Arco-Íris. Franca conta com um moderno e diversificado parque infantil. Eu estou falando de Parque Arco-Íris. Moderno e diversificado, o Parque Arco-Íris está preparado para integrar toda a sua família com muita criatividade e diversão. E o parque oferece serviço de buffet completo para que a sua festa seja inesquecível. Festejar o aniversário no Parque Arco-Íris é sinônimo de diversão garantida. E aqui você também pode fazer festas de confraternização e festas escolares. O Parque Arco-Íris possui também uma área toda destinada a crianças de até 5 anos. Tem um carrossel eletrônico, piscina de bolinhas, escorregadores, casinha. Tudo isso revestido por EVA para conferir muito mais conforto e ser dança para o seu filho. O Parque Biffet Arco-Íris é o local ideal para fazer a festa dos sonhos dos seus filhos. Mas também é um local perfeito para você passar momentos agradáveis. É só você adquirir o passaporte de 1 hora ou o promocional de 3 horas e passar momentos inesquecíveis. O Parque Arco-Íris possui monitores treinados e capacitados para garantir muita segurança e tranquilidade. E lembrando, o Parque Biffet Arco-Íris fica localizado na Avenida Doutor Antônio Barbosa Filho, 1410, prolongamento da Avenida Hélio Palermo. E toda a equipe Arco-Íris aguarda sua visita para se divertir aqui no parque e também fazer uma festa inesquecível. Arco-Íris